Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente Então escuta aí novinha, ouve o que vamos falar Os procurados que chegaram abalando pra ficar Pode vir a solteira e trazer as amiguinha Nós te leva pra mansão pra fazer brincadeirinha Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente Na hora do amor, na hora da sarradinha Os procurados vão botando e as novinha pede a linha No quarto nós faz amor, no palco nós é artista Nós é os reis da sucessagem, toma aqui, toma novinha Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente Então escuta aí novinha, ouve o que vamos falar Os procurados que chegaram abalando pra ficar Pode vir ao solteiro e trazer as amiguinha Nós te leva pra mansão pra fazer brincadeirinha Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente Na hora do amor, na hora da sarradinha Os procurados vão botando e as novinha pede a linha No quarto nós faz amor, no palco nós é artista Nós é os reis da sucessagem, toma aqui, toma novinha Oita calor, tá quente, oita calor, tá quente Esses são os procurados só na sequência do pente 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 Pente